Estou aqui a congelar umas lulas, é verdade, olha para isto, estão aqui congeladinhas, está a subir o gelo, estão aqui congeladinhas, isto não é lulas, isto não é lulas, é potras, mas pronto, é bom e tal. Agora, tira-se aqui dentro do lavatório, esse aqui do lavatório, não, do lava-louça, vamos lá ver, eles não começam já a dizer, olha o gajo, cozinha na casa de banho, bom, do lava-louça e cá estão, pronto, já congeladinhas, aqui estão elas, agora já foram limpas e tudo. Como é que eu vou fazer isto? Tenho aqui, tenho aqui, tenho uma cenoura, dois tomates, cabeça de banho, duas cebolas e um nabo, um bocado de nabo, está aqui tudo, como vêem, aqui está, não é, maravilha. Vou usar isto, para fazer, para fazer as potras, com, imaginem, vamos lá ver se dá resultado, com massa, desta, dos canudos, eu gosto muito disso, e como, apá, dentro de uma cataplana, que é onde se cozinha melhor, principalmente para quem como eu, não sabe que receitas e inventa as coisas. Vou buscar a cataplana, com licença, bzzzt, bzzzt, cá está. Isto quer dizer que hoje é cataplana, mas eu quero a tacho. Cataplana ao lume, azeite, isto é sempre o mesmo ritual, não é, azeite, pica-se a cebola, já descasquei, cá para dentro, pica-se não, é às rodelas, assim, às rodelas, cá para dentro, e depois espera-se, espera-se que a cebola faça, pronto. Isto já sabem, não é, o xiii, é um dos princípios básicos, da culinária, pelo menos feita, por mim, que pouco ou nada percebe disto, inventa-se. E eu acho que qualquer pessoa, vamos lá ver, se eu consigo fazer isto, qualquer pessoa consegue. Experimentem, e a mim dá-me gozo, gosto de fazer isto, principalmente eu gostava de fazer isto, eram em grandes taxadas, Estão lá fora a tacho, no telheiro, no meu rico telheiro, lá fora, e fazer isto para os amigos, e isso é que eu gosto. E depois juntar ali uma data de gente, mas agora, pronto, já aí vem a vacina, não é mal, não é, já aí vem a vacina. Já não é mal todo, vamos lá ver, se para o final de 2021, a gente já consegue voltar às grandes sabinhadas, com a malta amiga, é, pá, não há nada que chegue a isso, e acompanhadas de tudo, tinto, quarto, hehehehe, ai, vida, vida, bom, vamos lá dar-lhe ali uma massagem, uma massagem de colher de pau, pronto, agora deixa-se, a cebola, como deve ser, e então, vou pôr até mais um, com a cebola, vou pôr um bocadinho de nabo, vou pôr um bocadinho de nabo, não vou pôr todo, vou pôr um bocadinho de nabo, tiro-lhe a casca, vamos ver, depois vai para as ovelhas do Mafra, um bocadinho de nabo junto com a cebola, vai ficar bom, vai ficar bom, vamos ver. Mais uma fatiazinha de nabo, nada de exageros, tirar-lhe a casca, também não ponham para cá nabos inteiros, depois não fica bom, é só para dar um bocadinho de consistência, tá, é só para dar consistência, pronto, agora, alho, três dentes de alho, pensavam que eu ia dizer cabeças, toma, agora não me enganeio, pronto, vá lá para dentro, vou pôr agora, eu guardo não ponho todo ao mesmo tempo, que é para um dar mais para lá dar com o outro, os outros vão mais para o cru, os outros mais para o cozinhar, gosto, vou pondo aos poucos, daqui a bocado ponho um bocadinho mais, ponho este chá de inicio, picadinho, 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 anda-se a cá acender isto, vê-se melhor assim, é igual, este, este novo telemóvel é muito bom, quando não há luz, é um invento, ah, puxa, puxa muito a imagem, pronto, agora, deixa-se isso fazer, e vai mais, vai o tomate, há para dentro, há quem tira casca o tomate, eu ouço sempre para galhar, é pá, não tiraste a casca, a pele o tomate, é pá, eu não tiro, não trabalham do caraças, isto cozinhado é tudo bom, ah, agora a tirar a pele o tomate, ah, não, mas vai-te andar a tirar a pele o tomate, não tem, pois, vai assim que é muito bom, vai assim que é muito bom, com pele e tudo, pois, ah, o tomate é assim mais para o picado, eu já venho cá mostrar, vou-lhe pá aqui, a porta a habanar, é o Tobias Malaquias, aposto, oh, peraí, peraí que eu vou mudar o telemóvel, para verem, sua excelência, sua excelência, este gajo, eu sou secretário dele, eu sou secretário dele, eu vou-o pôr, vamos ver, eu é que sou o porteiro destes gajos, isto só visto, não se pode levar mal, cheirou-lhe, pois, ah, Tobias Malaquias, Tobias Malaquias, bom, vamos lá, vamos lá, dar aqui mais, vamos mexer-lhe nisto, a cebola tem que fazer, o que é que queres Tobias Malaquias, ah, agora aguantas-te, se quiseres vir para aqui, agora ficas aqui, o que é que tu queres, tu queres que isto é porteiro para todo o serviço, ok, se acaso tiver uma colher de pau, deixa-me ficar a saber a madeira, ai, ai, olha, por falar em madeira, se calhar vou-lhe um bocadinho vim de vim de madeira, também não ficará mal, vai ver se tem para ali, se não tiver, ponho outro qualquer, já se vai ver, já se vai ver que vim é que isto vai levar, olha, agora quer sair, epá, mas este gajo acha que eu sou o porteiro dele, ou o que, ai, não parto ao gato, olha, agora foi para ali, bom, tu decideste, vais para a encadela, olha, olha que rapazinha aqui está, olha que rapazinha aqui está, o que é que tu queres daqui, Tobias Malaquias, o que é que queres daqui, hã, isto é para as ovelhas do Máfora, não é para ti, ai, vida, vida, bom, vamos lá, estão a ver a coisa, ó, não está mal, prontinho, agora vou aproveitar, vou aproveitar que vocês estão aí a ver e vou pôr umas pedrinhas de sal, assim, umas pedrinhas de sal, não é preciso muito, já está, vamos pôr cenoura, a cenoura vai cortar a intensidade do tomate, vai ficar bom, podemos pôr assim, mais às rodelinhas, assim, às rodelinhas, eu gosto disto assim, às rodelas para isto, quando é, quando é com peixe cozido, ou não sei o que, eu gosto delas ao alto, para ficar assim, às rodelitas, aí está, aí está, olha para aquilo, olha para aquilo, está ali de plantão, está ali de plantão, sabem o que é que ele está à espera, eu já vou ver, já vamos ver o que é que ele está à espera, está à espera do porteiro, não é, à espera do porteiro, faz favor, faz favor, faz favor, ah pronto, está lá fora o seu Gaspar, eu não quero sair, sais ou ficas, é preciso ter uma paciência para estes gajos, enfim, vamos lá ver que tal está, não, ainda precisa, precisa ainda, vai lá mais uma cabeça de alho, pronto, absorva de alho, e agora, vou fechar, e vou deixar, vamos lá deixar isto apurar como deve ser, vou ver que pinguleta é que é de pôr ali, um escatel de estúva, um bocadinho ali para dentro, isto é doce, não convém, não convém pôr muito, só um bocadinho, deixar cozinhar mais, enquanto aquilo está a cozinhar, para isto gosto destas facas de cerâmica, cuidado com isto, isto vai dedo em tudo, mas pronto, com cuidadinho, ó, corta aqui que é uma maravilha, tudo cortado às tiras, estará cortando na hora, tá, tá, ó, já está a ferver ali dentro, como deve ser, não é, já tem um caldo bastante jeitoso, um caldo jeitoso, vai, pronto, um caldo jeitoso, pôs-se cá isto também, mais umas pedrinhas de sal, vamos deixar isto levantar, mas antes disso, acrescenta-se um bocadinho de água, pronto, agora vamos deixar esta coisa, pôr ver toda como deve ser, está na altura, trocar para o lume mais forte, cá está ela, pronto, vamos agora deixá-la, ferver como deve ser, quer que pode levar ali mais? Agora vou ao meu clareiro, em missão clandestina, imagina aí o que é que eu vou buscar, esta é uma altura de grande clandestinidade, e de grande secretismo, com a essência. Eu gosto de fazer assim, que é para ele, ó, ó, estão a ver, estão a ver a cair, é isto é que eu gosto, assim, os grãozinhos, a cair, olha para dentro, e depois, tira do pezinho, assim, e o resto também vai, faroado, assim, pronto, o pezinho vai fora, o aspectozinho é este, já tem o seu molhozinho, já está aqui tudo em, mais ou menos, a ser cozinhado, vamos lá esperar mais um bocadinho, que isto ainda não dá, pronto, poça, está quente, nesta altura, depois de eu ter cozido mais vezes, agarro no pano, para não queimar as mãos, e, levanto isto, deixando sair o calor, lentamente, se não vem-me um escaldão, para as mãos, que nem tem o saber, pronto, e agora, vou picar mais um dente de alho, lá para dentro, agora nesta altura, portanto, este alho depois, estará muito menos cozido, que o outro, e este vai aos, 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 bocadinhos, com fatias, muito fininhas, não é como o outro, que ir aos bocadões, este não, muito fininhas, sim, fininhas, muito fininhas, pronto, vamos deixar, vamos deixar, cozinhar, já está, a catapana, precisa ter cuidado, que isto desequilibra, e se isto cai para cima de um gajo, queima, ficamos arrumados, todos queimados, preciso ter muito cuidado, ombro, arma, é, exatamente, tã tã, tã 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 tã, tã, isso, já viram o que é que eu vou fazer, vamos provar, tem que ser, portanto, pano, na mão, para não levar com uma bafurada, daquelas, descaldar, deixar, o calor sair, lentamente, senão, ai, mesmo assim, está-me a virar a mão, pronto, por, mesmo assim, ainda veio, cuidado com isto, e agora, vamos, vamos lá, à prova, está bom, está bom, o produto que eu disse, era só aquele bocadinho, que viram, e está aqui presente, com fartura, está a precisar, mais uma pedrinha de sal, sal grosso, aliás, não há outro sal, e agora, vou ver, se a potra, já está, mais ou menos, cozida, ou cozinhada, põe-se, põe-se, uma tábuazinha, e vamos lá, ver, como é que isto está, mais tempo, a impressão, que vou ouvir, ralhar, por causa do produto, com destino, o resto, está mesmo, bravo, pá, e viram, foi só, que é um bocadinho, chegou a hora, já tem calo suficiente, estão a ver, não é, chegou a hora, de pôr, entrar com a massa, a massa é disto, sim, estão a ver, não é, canudos, sei o nome disso, macarrão, macarrão, não é, se eu cá ver, o que é que diz aqui, macarronete, está bem, não é macarrão, é macarronete, e agora, já no final, porque eu gosto, do pimento, quase cozido, só, vou-lhe pôr, um bocado de pimento, vou-lhe pôr, um bocado de pimento, assim, aqui por cima, às tirinhas fininhas, e vai dar, um paladar, muito bom, sem aquelas, partes brancas, este não tinha, o pimento, assim, em vez de dissolver, e dar sabor a tudo, fica quase só cozido, e acompanha muito bem com isto, ah, mais um bocadinho, mais um bocadito, assim, já, este, este já tem a parte branca, estão a ver, eu isto tiro, o que é que há isto, mais umas tiras, vamos, fechar isto, tem líquido suficiente, tem sim senhor, controlamos, tem líquido suficiente, para o macarrão, cozer, tem sim senhor, fecha-se, quando o macarrão, estiver pronto, isto está pronto, o pimento, acabou por ser, meio pimento, pronto, teve aqui, uns minutos, vocês sabem, quanto é que mora, a fazer, o macarrão, por exemplo, ou alonja, abro isto, que é para não, avar um escaldão, olha, o fumo a sair, espetáculo, um calor dos diabos, vamos lá ver, que tal é que isto está, ou faca, experimento se isto está duro, não, já não está, também não convém, que fique muito cozido, está bom, está bom, está bom, quer ver o aspecto, o aspecto é isto, o aspecto é isto, agora, vou apagar o lume, vou tapar, e apago o lume, fica ali a apurar, uns 3 ou 4 minutos, e depois é que vai para a mesa, entretanto, eu vou já para a mesa, que vou para o pé, do meu amigo, Eugênio de Almeida, até já, Prontinho, então, cá está, fica com o seu aspecto, muito jeitoso, a luna de cenoura, o pimento, já posto quase no fim, para ficar apenas, não ficar dissolvido, ficar assim, meio cozinhado, e, uma norma, que nunca se faz na culinária, mas eu faço, porque gosto, que é pôr, nabo com tomate, eu gosto de pôr, um bocadinho pouco de nabo, como disse no início, para cortar, e aqui está, prontinho, com licença, que eu vou meia-lo, mas antes de passar à classificação, mostra-se o estrago, e então, vamos lá a ela, entretanto, eu, e o meu amigo, Eugênio de Almeida, tivemos a meditar, a meditar, a meditar, a meditar, que classificação, devemos dar a isto, a isto, não é isto, às potras, é para estescer, também, ao prato, bom, a nossa classificação, como sabem, é, comer e chorar por mais, comigo nem lavado, não estava mal, e com um copinho tinto, foi muito bem, e esta, e a última, que é a taxa de janela aberta, que é para mandar aquilo tudo fora, quer dizer que não presta, e esta classificação é, eu vou-vos dizer, é esta, não estava nada mal, e com um copinho tinto, marchou bem, e com dois, então, ainda marchou melhor, até amanhã. Veio o Natal, compre nas livrarias, só se ele estiver em exposição, se não tiver em exposição, eu faço-lhe um apelo, não o compre nessa livraria, encomende pela internet, diretamente para a editora Chiado, e ele, conforme viu aqui, vai parar à sua casa, O Grande Amor da Minha Morte, é o meu primeiro romance, já estou a escrever outro, e eu sei, que você vai gostar de o ler, O Grande Amor da Minha Morte, quero dar um grande abraço, mas mesmo um grande abraço, um profundo abraço, ao Guilherme Leite, porque me deu a oportunidade, de prefaciar, este seu primeiro romance, O livro é um misto, de ficção e da realidade, ao fim e ao cabo, E se quiser saber mais, tenho que comprar este livro, do Guilherme Leite, E as pessoas, estão-me a dizer que gostam, eu estou contente com isso, que gostam, Legenda por Sônia Ruberti